Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia, assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia. E eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia, assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia, assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoar as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora as suas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia, assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem. E isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar, porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia, e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem, e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando os sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. as minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. o meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio o dinheiro para a minha vida. dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. o meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro é tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro eu estou vibrando para atrair mais dinheiro dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos o meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos que riqueza é só uma questão de energia. quando eu paro para agradecer pela minha vida é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. o meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para a minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para a minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. o dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. o meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é a energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. é tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. todos os dias eu vejo dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. eu só tenho vibrações de prosperidade por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. dinheiro dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. eu sei sintonizar na frequência da riqueza. atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. é tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. é ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta anotam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. o meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. dia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. as minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. o meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. as minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. o meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. Eu tenho ótima dinheiro. dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. dinheiro atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. trai. universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. todos todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. eu só tenho vibrações de prosperidade por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. o meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. o meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. todos os dias eu vejo dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. as minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que que pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. dinheiro. dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. o dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade. Por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora suas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. riqueza eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. as minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. o universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos recebo em minha vida. eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. trai. universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. o meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. riqueza eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. as minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. todos todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. dinheiro dinheiro e eu somos próximos. meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com o dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. eu sei sintonizar na frequência da riqueza. atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. o meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. riqueza eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. as minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. dinheiro dinheiro e eu somos próximos. meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais benção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora suas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. as minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênção eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com o meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. é tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. Eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade, por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro, eu já atraio dinheiro para minha vida. dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. As minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado, universo, por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. riqueza . Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que eu estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada. O dinheiro e eu somos um. Eu sou feito de energia assim como o dinheiro. O meu coração está vibrando gratidão e abundância o tempo todo. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro vem para mim sem eu fazer nada. Eu atraio dinheiro com a minha vibração. Eu estou sempre vibrando sentimentos de prosperidade e riqueza. eu amo ser generoso com as pessoas. Quanto mais eu abençoo as pessoas, mais bênçãos eu recebo em minha vida. Eu não preciso nem me preocupar porque o dinheiro sempre dá um jeito de vir para mim. Eu tenho uma ótima relação com dinheiro. Todos os dias eu vejo o dinheiro dando um jeito de vir para minha vida. O meu dinheiro está sempre crescendo. Eu só tenho vibrações de prosperidade por isso o dinheiro vem fácil para mim. Só de pensar em dinheiro eu já atraio dinheiro para minha vida. Dinheiro é energia e eu sei me sintonizar nessa frequência. as minhas vibrações estão sempre sintonizadas na frequência de riqueza e de prosperidade. Obrigado universo por sempre me trazer quantias enormes de lugares que eu nem imagino. Eu sei sintonizar na frequência da riqueza. Eu atraio a riqueza com os meus pensamentos. O meu dinheiro me faz sentir bem e isso atrai mais dinheiro ainda para mim. Do mesmo jeito que eu atraio o dinheiro, o dinheiro me atrai também. Hoje eu sei como é fácil atrair o dinheiro. É tudo uma questão de pensamento e vibração. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou vibrando para atrair mais dinheiro ainda. Eu gosto do dinheiro. Eu tenho uma ótima relação com meu dinheiro. O dinheiro e eu somos próximos. O meu dinheiro traz vários momentos felizes para mim. É tão bom saber que existe o suficiente para todos serem ricos, que riqueza é só uma questão de energia. Quando eu paro para agradecer pela minha vida, é aí que estou atraindo mais riquezas. Eu atraio dinheiro para mim com a minha mente. Quando eu agradeço pelo meu dinheiro, eu estou atraindo mais dinheiro. É ciência. Eu sou uma pessoa tão próspera que as pessoas à minha volta notam isso. Todos os dias eu fico feliz com alguma surpresa positiva que o universo me traz. O universo está sempre conectando os caminhos para me trazer dinheiro. Eu aceito tudo de bom que o universo tem para mim. Eu estou aberto para receber agora essas bênçãos. Eu atraio dinheiro sem fazer nada. Eu recebo dinheiro de algum lugar toda hora. Isso é normal para mim. Eu ganho dinheiro sem fazer nada.